Olá, neste vídeo vamos falar sobre a Declaração de COE, Certificado de Operações Estruturadas no seu Imposto de Renda. Clique na aba Bens e Direitos e depois em Novo. Ponha o grupo 04, Aplicações e Investimentos e depois o código 02, Títulos Públicos e Privados Sujeito à Tributação. Selecione o tipo de beneficiário, se titular ou dependente. Localização Brasil. O CNPJ é o da Genial e já aparece aqui, fácil de achar no seu informe. Na discriminação, ponha COE. Lembre-se que todos os COEs que você tiver estão reunidos numa só linha do seu informe, mas se quiser pode detalhar mais aqui as suas aplicações, não é obrigatório. Coloque o seu saldo no último dia do ano retrasado e no último dia do ano passado. A esta altura, já apareceu para você o botão Informar Rendimento Exclusivo. Se você não teve rendimentos no ano de referência, clique em OK para encerrar e acabou por aí. Mas se você teve, clique no botão para ir para a página seguinte. Aqui, quase tudo já parece preenchido. Ponha o nome da fonte pagadora, que é o nome da Genial, e os valores dos rendimentos. Clique em OK e é isso. Muito obrigada e até a próxima!